E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta aqui. A gente vai para o segundo episódio, né, de I Expect You To Die 2. Então, a gente acabou de passar pelo teatro e agora a gente vai para a segunda missão, que é no jato particular. Aqui começa a ficar um pouco mais complicada a coisa. Achou que o teatro era fácil? Aqui já fica um pouco diferente. Então, agora é três dias atrás. Estamos aqui, chato particular, chique, chique. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Não é justo que você é o único que me conhece a John, não é mesmo? Eu não tinha uma pequena parte em assortar o teatro, você sabe? O ex-ministro realmente não entende as complexidades que a gente tem. Signal lost. Oh, você estava em uma chamada diferente? Desculpa sobre isso. Signals unregisteram tendem que se cortar nessas altitudes. Eu posso manter a sua companhia até você chegar aqui, mas... Vamos ver. Eu posso ter o meu homem, Gibson, te pegar em quatro horas. Bom, vocês viram que começou com o moço falando com a gente. O moço que fala com a gente sempre, aquele primeiro, ele é como se fosse, tipo assim, o cara que fica monitorando a missão e te ajuda com dica e tudo mais. Depois veio aquela mulher de novo, a do teatro. E ela é que trabalha nas indústrias Zor, se não me engano. E aí, esse outro cara também, esse que ele está falando agora. Então, ele fala assim, ah, come a minha comida. Uma comida boa, feita pelos chefes, não sei o quê. Não come a comida, gente. A comida é envenenada. Não vai fumar o charuto, porque explode. Vou mostrar para vocês. Morri 300 milhões de vezes. Um sanduíche, né? Eu não posso ver um lanche que eu quero o quê? Comer. Então, morri várias vezes, gente. É assim, já estou avisando para vocês não fazerem o que nem eu fiz, tá? Beleza, cara. Escutaram? Escutou? Por que você não pede alguma coisa para comer, não é mesmo? Tem outros melhores chefes. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Para vocês não confiar no povo, tá? Ah, claro. Aproveite. Tem uma caixa cheia só para você fazer, né? Claro, meu amigo. Vou aproveitar. Olha o que essa coisa faz. Tá vendo? Ô, meu Deus. Estou coisando... Ai. Ai. Eu preciso de tacinhas. Quase que eu tenho que dar o restart na missão, meu Deus. Então tá. Vamos começar pegando os objetos aqui, hein? A gente vai precisar daquele trequinho aqui. E... Vamos abrir aqui. Pegar mais um trequinho aqui. Vamos deitar essa poltrona. E pegar mais um desse trequinho aqui, ó. Vou tirar aqui. Ô, meu Deus. Tá tendo uma tempestade aqui fora, gente. Chique. Não quero beber nada desse cara. Bom. A gente vai chamar o carrinho de comida. Você pensa... Olha, que chique, não é mesmo? Não come nada, gente. Não come nada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro, vamos pegar isso aqui, ó. Pra se defender dos lasers. Ih, bugou a faca com o negócio. Olha, não vou precisar disso aqui. Vamos lá. Vamos pedir aqui um... DSLT. Que, sei lá, é um... Não sei o que é não, gente. Não sei. É comida. Vamos pedir aqui, ó. Cinco. Três. Três. Dois. E dar enter. Ah, falou que... Falhou na identificação da pessoa. Aí vai começar o quê? Os lasers. Aí a gente vai usar isso daqui... Pra desviar dos lasers. Ó. Vai ter outro. Ai, meu Deus. Aí com esse laser a gente queima aquele quadro lá. E com esse a gente destrói ele. Oh! Eu sou ou não sou 007 aqui, mano? Sou Kingsman. Caramba. Aí o cara tá assim... É uma falha na segurança pra usar os... Os lasers. Aí, gente. Você vai assim... Meu Deus. Um sanduíche, não é mesmo? Regra dos 10 segundos. Gente, eu vou falar. Ó, vocês tão vendo esse sanduíche? O que que tem nesse sanduíche? Porque a primeira vez eu não vi. Eu peguei e botei na boca. E o que que tem aqui? Um escorpião, minha gente. Vocês tão vendo o escorpião aqui? Então a gente não compra isso aqui. A gente deixa lá atrás. Cara esperto. Não hoje. Não hoje. Não hoje. Não hoje. Beleza. A gente queimou ali, ó. A gente vai pegar os negocinhos que tá aqui dentro que a gente vai precisar. Eu vou só acabar de mostrar pra vocês. Aqui, ó. 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1. Esse aqui eu não sei. Provavelmente deve estar envenenado também. Primeiro porque o atum, o salmão, ele é rosa. Esse que tá branco. Não sei. Não confia não. Como não? Como não? 5, 0, 3, 1. Ah, esse é um dos meus favoritos personales. Encontre! Esse aqui eu acho que é madeira, velho. Não sei. Vamos ver se explode. Vou botar fogo. E o último. Um, um, três, e passeia, dois, dois, quatro. Presta atenção, minha gente. Ah, eu aposto que sim, amigo. Gente, tá vendo isso aqui? É uma granada, mano. Ah, é uma granada. Disfarçada de maçã. Tá vendo? Cuidado. Bom, então. Não precisa mais disso. Agora você me pergunta. Qual que é o próximo código? Gente, esse jogo fica tudo escondido. Tudo escondido. Olha aqui pra você ver. Eita. Minha mão de alface. Deixa eu ver. Assim, olha. Temos um número, né? Quatro dígitos. Quatro dígitos. Quatro dígitos. Treze, treze. Enter. TANAN. Olha o que nós tem. Uma máscara. Isso que a gente não vai precisar mais. E outro traquinho. Quatro. E você pode devolver. Isso que também vamos devolver. Ai, meu Deus. Nossa, que bagunça. Tadinha da pessoa que vai limpar esse negócio depois. Tá tudo doido. Beleza. Eita. Tá. Bom, vou deixar a máscara aqui por enquanto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tudo aqui, ó. A gente tem que mexer, gente. Nesse jogo. Pra gente descobrir os segredinhos. Isso aqui é o charro do explosivo. E... Olha só, minha gente. Olha. Quem diria, não é mesmo? Ele tá falando que é a propriedade privada dele. Tá tentando me matar. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó. E aqui, gente. Levantar. Olha. A gente vai precisar disso daqui. Nossa, lá. Eu quebrei o negócio. Nem vi, ó. Eita. Botei fogo no dinheiro. Olha só. Deve ter sido o quê? Com a granada? O que eu... O que eu botei fogo, meu Deus? Máscara de oxigênio é boa. Né? Já vou colocar o calo aqui direto. Beleza. Tão vendo aquilo lá? Olha o que acontece quando botar a máscara. Circuit tools. Então, agora a gente tem que encaixar... Nossa, eu fico muito claustrofóbica com as coisas. A gente vai ter que encaixar os negócios. De acordo com os pininhos. Aqui, ó. Aqui, pra ligar quatro pininhos... Tá vendo aqui, ó? Tem quatro circuitos nesse. Então, a gente vai pegar o que tem quatro. Beleza? Agora, nesse painel daqui, são só dois. Se vocês verem aqui, ó. O primeiro. Aí fica no primeiro. E no último padrão, a gente também tem um que vem no pininho. Certo? Então, a gente vai pegar um que é assim, ó. Tá vendo? Ó. Primeiro. O último. Agora, vamos lá pro próximo. Esse aqui fica meio emaranhado. Vou fazer esse aqui primeiro. Qual que vem nele, ó? Tem uma bolinha. O segundo. E na outra bolinha. O terceiro fuzil. Que é este daqui, ó. E, por último, só sobrou esse. Mas vamos... Vamos conferir. Porque eu já morri ali que eu achei que tinha colocado certo. E não tinha ficado certo. Então, aí ficou faltando mais duas bolinhas, né? Porque as quatro primeiro foi pra esse. Essas outras duas foi pra cá. Essas duas de baixo foi pra cá. Então, sobrou só dois pininhos. Que vem aqui no primeiro, novamente. E no último. Fechou. Beleza? Aí você não precisa mais da... Máscara. Vou botar aqui. E agora a gente vai dar... E aí os quatro acentuos. Chique, não é mesmo? Dinheiro que não precisa... Não, não precisa, né? Mas... Tá. Vou deixar aqui limpo que a gente vai usar. Agora a gente vai mexer aqui nas coisas. No threat detected. No threat detected. Mm-hmm. What a lovely outgoing message. Wow. The theater operations certainly didn't go as... No threat detected. Not to quibble. Bom, aqui na localidade Gente, o seguinte, eu esqueci o que tem que fazer Ah, é aqui, ó Isso está funcionando? Agente, o que está acontecendo? Espera, você está... Você está indo para a base de Air Axis? Eu não gosto do som disso Ok, eu posso ajudar aqui Rerate o avião em algum lugar seguro A gente vai colocar o avião em algum lugar seguro E está olhando onde quer Sim, sim, eu só encontrei a você Clearance no aeroporto de agência em Lisboa Você está bem-vindo Então, esse mapa aqui ajuda a gente No caso, se você não conseguir achar a Lisboa ali Eu só consegui identificar com o primeiro Itália Que parece com a bota, né? Mas aqui a gente vai olhar, ó É aquele país bem pequenininho aqui no cantinho esquerdo E é no segundo ponto, tá vendo? Tem a estrelinha aqui Não é o no de cima, é o no mais debaixo Que é aqui, ó Você arrasta Yes Beleza, ele não vai precisar mais disso Lisboa O que? Como eu... Desculpa, agente Esse plano tem sido anos no início Eu não vou deixar você fora Ele está falando aqui O cara mal Que ficou muito tempo planejando essa missão A gente não vai deixar ela atrapalhar Vamos ver então Vamos ativar a defesa E, vejam só Não vai funcionar Por quê? Porque a gente tem que fazer funcionar normalmente Então, a gente precisa prestar bastante atenção no que o cara fala Eu tenho uma ideia Ele vai ajudar a gente Ah, sim Esse plano está no database de agência Ok Deixe-me ver Atenção Pode causar vencedores secos High voltagem Pode causar destruição Sim, sim Devam continuar o importante No seu lado Seção A Mystery Estão Prefeitamente E ver onde tem os triângulos apontados para cima. Eu já cliquei ali sem querer. Os triângulos apontados para cima, que é esse e esse. Sim, perfeito. Sim, perfeito. Próximo passo, encontre o sistema de memória de memória. Parece que está dentro da mesa. Pode ser para abrir? Tá, ele fala que tem um sistema que está dentro da mesa. Eita. Você tem. Remove both cards. Now, snap one card into place next to a symbol with a circle thingy in the middle. And no left, next to the table. Sim, exatamente. Next, locate the serial number on the panel above the memory cards. It just says here to set the slider to the number in the 11th digit. Doesn't say where the slider is, what the slider is, why the serial number reference at all. Ah, good. Ele pede para dar slide aqui, ó. Ele pede para dar slide aqui, ó. Até o 6. Agora ele pede para pegar o próximo disco e colocar no símbolo que parece uma aranha, um inseto, alguma coisa assim. No caso, é esse aqui. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Vamos lá, agent. Eu falo que o próximo passo é achar o calibrador e atachar ele aqui no sensor. Esse é o calibrador e vamos atachar ele aqui, ó. Sim, perfeito. Set all the needles to green. Agora ele pede para colocar as agulhas no verde, né, que no caso são essas coisinhas vermelhas. Nunca fala disso para ninguém. As agulhas no verde. Pronto. Agora ele fala que todas as agulhas precisam estar no preto. Agora ele pede para voltar aqui, ó, no sistema de memória e colocar no número 2. Agora ele fala para mudar aqui no painel esquerdo os símbolos que se parecem top hat, cartolas, né, que no caso é esse e esse. Ah, sim, perfeito. Vou colocar na cabeça, no chapéu. Beleza. Defensa de sistema de reforçamento. Reset, sucesso. Defensa de flares de defesa. Missile de impacto imminent. Para atingir flares, manualmente slide open dispenser on left wing while safely on the ground. Repita, only slide open dispenser on left wing while safely on the ground. Or, dangerously in the air. You must find a way to open the flare dispenser. Beleza, gente. Aqui a moça fala assim, olha, o flare dispenser está com defeito. Vocês estão vendo que a tampa está travando. Então, acha algum meio. Você precisa mover manualmente. Aterrissado no chão com segurança. Levante essa tampa manualmente. Certo? Só que aí o cara fala, é, no caso aqui, como a ameaça é no ar, a gente vai precisar fazer esse negócio agora. Então, a gente vai fazer o quê? Tem que dar um jeito de abrir aqui lá manualmente. Como que a gente faz para alcançar aquela... A tela sinense não entra. Não vai até lá. Então, a gente vai ter que quebrar o vidro. Essa parte aqui já tem que ser rápida. Porque se demorar um pouco, você morre. Explodido. Ah, certifique-se de colocar sua máscara de oxigênio, que a gente vai quebrar o vidro, não é mesmo? Então, vamos lá, hein? Ai, preparados para explodir? Vamos embora. Você tem que encontrar uma maneira de abrir o dispenser de flare. Não, não, não. Não, amigo, tô vivinha. Que 007, rapaz. Mission accomplished. Vamos ver o que que é agora, né? Vamos pegar aqui um champan. Eita. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Bad news, agent. As Unions sul-atlânticas também estão se juntando com o Xeraxis. O que está acontecendo? Precisamos descobrir como Juniper está envolvido em tudo isso. Bem, tune in e escute por você. Tô triste. Eles não deixaram beber meu champan e nem ver que é comida. Agora eu vou ficar curiosa. O que que era aquela comida? Tô brava. Tô brava. Tô brava. Bom, então vamos encerrando por aqui o episódio 2 de I Expect You To Die To. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo episódio, minha gente. Até mais. Valeu. Até mais. Uh, tchau. Tchau!